O corpo de Bárbara Angélica Barbosa Silva foi velado e enterrado no cemitério Jardim das Palmeiras. Familiares e amigos não quiseram gravar entrevista. Bárbara e a companheira Camila Lima Canedo estavam numa distribuidora de bebidas que fica no Jardim Pompeia, na madrugada de quarta para quinta-feira. Depois de uma discussão com Murielle Alves Costa, as duas decidiram se afastar. Murielle então entrou no carro e atropelou Camila e Bárbara. Esse vídeo foi feito por uma das vítimas antes do atropelamento. Você me deslocou do meu lugar. Ninguém deslocou você. Você me deslocou para me tirar a satisfação de uma coisa que eu nem entendia. Nas imagens das câmeras de segurança, um dos funcionários da distribuidora aparece sendo agredido por Murielle. Ela chegou, começou a ficar bebendo aí na distribuidora, passou uns 20 minutos, ela me enforcou na porta na distribuidora, do nada. Aí a menina que faleceu, discutiu com ela, trocou boca com ela e passou uns 20 minutos, ela voltou. Aí a Azul discutiu, a menina que faleceu foi para o canto dela e a do carro que atropelou, entrou no carro, deu ré e atropelou a mulher dela. E a Bárbara que faleceu, segurou na janela, saiu correndo, segurou na janela e ela deu ré e passou por cima. Quem estava na distribuidora se desesperou com o atropelamento. Segundo a polícia, o carro atingiu primeiro Camila, que foi parar dentro de um açougue. A companheira dela, Bárbara, tentou entrar no carro para desligar o veículo. Ela ficou com parte do corpo para fora do carro. Nesse momento, Murielle engatou o ré e prensou o corpo de Bárbara contra uma pilastra de concreto. A motorista fugiu em seguida, mas foi presa em flagrante horas depois pela PM em Nerópolis. Camila foi socorrida. Bárbara Angélica morreu no local. Na delegacia, Murielle disse que não se lembrava de nada do que fez. Ela deve ser indiciada por homicídio e tentativa de homicídio. Ela foi encaminhada à casa de prisão provisória. No alto de prisão em flagrante, foi representada pela sua prisão preventiva. A defesa pediu a liberdade provisória dela. A gente tem conhecimento que o MP foi favorável à prisão preventiva e agora aguarda a disposição do Poder Judiciário. A gente tem conhecimento que o MP foi favorável à prisão preventiva e agora aguarda a disposição do Poder Judiciário. A gente tem conhecimento que o MP foi favorável à prisão preventiva e agora aguarda a disposição do Poder Judiciário.